No abraço do pai e filha, a demonstração de amor, carinho, respeito, companheirismo. Nas fotografias, uma história, uma vida. Rubens Portela, professor, pai. Lorena Raíza Portela, estudante, filha. Filha única. No segundo domingo de agosto, quando comemoramos o Dia dos Pais, a homenagem da filha ao pai e amigo. Eu acho que pai tem sempre aquela figura de herói pra gente, ele passa mais na segurança, ele tem mais aquela certeza. Eu, tipo, meu pai é minha base, é a minha inspiração, é a pessoa que eu me inspiro pra quem eu queira ser futuramente. Porque eu acho que pai é isso, né? É mais assim, não sei, é um seu porto seguro, digamos assim. Você se confia nele, você se projeta nele e ele é a base de tudo. Ser pai, na essência, qual o significado? Quem é pai sabe e são muitas as maneiras de definir. O professor Rubens Portela assim define a missão de ser pai. Eu acho, em primeiro lugar, o casamento já é uma atitude que nós tomamos, uma atitude de inteira responsabilidade, né? É muito grande, é digno. Só que o nascimento de um filho pra gente é o marco mais importante na vida da gente. Porque significa, o filho significa a propagação dos nossos ideais, do que a gente planejou pra uma família. Então, pra mim, ser pai é uma responsabilidade muito grande que o pai, sobretudo, não só o pai de um filho, mas o pai de família, né? E o filho, pra gente, representa, assim, tipo, assim, como se fosse aquele apego, aquele carinho, aquela dedicação que nós temos por ele. Então, pra mim, a minha filha representa tudo na minha vida. E aí, nesse Dia dos Pais, é um momento especial pra toda a família, né? O Dia dos Pais, cada dia dos pais que passa, é uma motivação a mais pra gente continuar a ser um bom pai, né? Porque, pra mim, ser bom pai é acompanhar o filho. A minha filha, por exemplo, eu vou todos os dias, eu vou deixar ela na escola, vou pegar, eu aconselho a ela, ela me procura pra me contar os problemas dela. Então, pra mim, o Dia dos Pais é somente um momento de comemorar, né? De comemorar tudo isso aí. Pra mim, ser pai é fundamental. A minha filha, eu vou deixar ela na escola, 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 eu vou deixar ela na escola.